Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos no... Você lembra da pasta da Chiara? Hoje nós vamos fazer bobo de chocolate porque nós estamos no... Otoque! Então vamos começar! Primeiro, o ovo pessoal! Onde coloca? Mãe! O ovo! Mãe, quero ajudar o senhor! Agora o leite! Eu quero ajudar! Tá, vai me dando! Isso, né? Manteiga! Eita, me sujou o pessoal! Tô ruim aí, pessoal! Manteiga! Ó, tem que tirar bem! Quase mergulhou, pessoal! Agora a farinha! Mãe, massa! Muito! Comer pedacinho! Tá bom? Põe tudo! Aí coloca tudo! Tudinho! Liga! Ligar! Aí mexe, mexe, mexe! Mexe, mexe! Então, eu acho que nem vai demorar muito, hein? Porque nós estamos no gira, não! Tá, tá! Liga, deixa eu ir daí, pra ir mais rápido! É, que é tiradão! Ó, vai vir lá, ó! Deixa ela tirar também! Primeiro o ovo, vocês não podem esquecer o ovo, depois a matéria, depois o leite, depois a farinha! E deixa o ar de sangue, ela diminui o tubê! Uhul! É, tem que ter sempre uma supermissão de adulto, hein? Mas eu vou! Aí ajuda! Deixa eu ir pra o pai ou a mãe! Cadê o pai? Ou o ovo! Isso! Aí mexe! Vai! Aí mexe, mexe! Mexe, mexe! Aí mexe, mexe, mexe! Deixa eu ir lá! Aí, gira um pouquinho! Lulô! Ó, ó, ó! Tá corto! Não, agora, ó, assim, ó, pessoal, tá vendo? Bem devagarzinho! Agora, peraí, desce, senta! Tira a espátula e vai virando! Pessoal, cinco minutinhos mexendo! É bom! Ah, a gente já volta! Já! Fala, a gente já volta! Já voltou! Pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje o posto tá pronto! E vamos comer tudo até bom ver! É! Ó, já tá prontinho, hein! Ó, vou segurar aqui, peraí! Ó, como ficou! Aí vamos despejar tudinho! Vamos botar tudo, hein! Voltei! Ajudante do Angel! Tá poxa, pessoal! Deixa eu me ajudar! Ficou legal, hein! Ó, pessoal! Ó, vamos puxar assim, né? Vocês podem espalhar, ó! Espalhar! Ó! Mas deixa que eu faço assim! Vai, tá! Vai, tá! Deixa eu fazer o que eu falo, ó! Ó, vocês espalham tudinho, ó! Tu vêem? Ó, pede ajuda da mamãe, porque o homem quase arrancou! A manteiga do fundo! Ó, pede ajuda da mamãe, ó! Ó, pede ajuda da mamãe, ó! Ó, pede ajuda da mamãe, ó! Pronto! Pronto, agora vamos pôr no... Forno! Só quem pode pôr a mamãe, ó, tá vendo? Aí depois vamos rechear! Aham! Aí você fala o quê? Deixa o ar estando no canal que pode passar fome! Que a gente já volou! Voltamos pra rechear o bolo, depois vamos inventar! O bolo já tá pronto! O bolo já tá pronto! Vamos rechear! E com o quê, Lula? Chocolate! Vai, pega aí! Lula agora vai rechear, pessoal! Tá vendo? Isso aqui, ó, é chocolate, ó! É calda de chocolate! É! Aí, ó, eu vou ajudar aí! Vou espalhar! Vai, pode espalhar! Ó, aí vamos colocar mais chocolate! É! E tem que pedir ajuda da mamãe e do papai! Ou do pai, ó! Que a gente cozinha aqui, assim, não pode ficar sozinho! Ou da vovó, que a vovó sabe fazer bolo, né, pessoal? Tá bom! Separou! Ó, espalhou, ó! Aí depois vamos colocar isso aqui, ó! É! Deixa eu ver! Decorar! Decorar! Vamos decorar! Vamos decorar só na metade do bolo, tá, pessoal? Assim, ó! Também abri! Eu vou decorar o tamanho aqui, eu vou dar um papo! Eu não sei! Um lado só do Lula, só! Dá a mãozinha no Lula! Não, eu já puxei até a minha mãozinha! De um lado aí! Qual lado, qual lado vocês vão colocar? É de um lado só! Eu vou colocar aqui! Ah, eu vou colocar aqui! Vai, assim, ó! Pronto! Só de um lado só! Estão vendo? Ó! Ó, chama a mãe mostrar! Ó, vocês estão vendo? Nem dá pra ver direito, ó! De um lado só! Agora, eu vou cortar! Tá comendo! Vamos ver aqui, né? Isso que é o decorado, ó! Vamos cortar! É pessoal, o bolo é muito bom! Mas vem passar a luz! Agora é hora da verdade! Se o bolo ficou bom, hein, ó! Se não ficar, vamos voltar de novo! Vamos fazer! E aí, não esquece! Deixa o like no canal, ativar o sininho, porque nós estamos no YouTube! Estamos no YouTube! Ó, que chique! Lorena, tá aqui como? Meu Deus do céu! Para, meu Deus do meu! Saca! Pera, vou tirar um pedaço do bolo! E aí, hein! E aí, Isa! Ó, Lula! Perfeito! Ficou ok! Vai, Lula! Fala, que eu amei! E aí, Lula! Como é que ficou o bolo? Ficou bom! Fala pro pessoal se o bolo ficou bom! Ficou bom, pessoal! Então, é isso aí! Não esqueça de, Lula! Inscrever! No canal! E deixar? No canal! O like, ó! Agora eu estou comendo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!